O Pablo, como o Murilo falou, hoje é o dia da Feijoada de Ogum E daqui a gente vai direto pra sede do Afaxé Filho Gigante no Pelourinho Onde tá acontecendo a distribuição da Feijoada de Ogum E quem tá lá é Mel Rodrigues Mel, como é que tá tudo por aí? Olá Alex, Pablo, Murilo Pois é, 13 de junho, né? Comemorado o dia de Santo Antônio Santo Padroeiro dos Casamentos E no sincretismo para religiões de matriz africana É representado por Ogum, orixá da justiça E aqui na sede do Afaxé Filho Gigante Tá rolando a Feijoada, tradicional feijoada Eu vou conversar com o Gilson Ney, presidente da associação Pra falar sobre esse evento que já acontece há muitos anos, não é Gilson Ney? Com certeza, boa tarde a todos os ouvintes Hoje um dia sagrado para nós Ogum, orixá que rege a nossa casa Junto com o Oxalá E depois da pandemia, há dois anos Voltamos a fazer nossas festas religiosas E Ogum, orixá da guerra, orixá que abre os caminhos Como você foi muito feliz no sincretismo religioso Representa Santo Antônio E aí a gente fazendo hoje, com muita felicidade O terceiro dia, concluindo os trabalhos religiosos Perfeito Gilson Ney, eu vou conversar aqui com o pessoal que tá na fila aqui Olá, tudo bem gatona? Não quero aparecer não? Tá tudo bem Cadê o Orlando? Posso conversar com o senhor aqui? Oi, oi minha gente Já comeu hoje feijão? Não, vou comer daqui a pouco A diretoria tá preocupada com o público Tá preocupada com o público? O público é que tem direito comer de primeira vez, logo que são eles Perfeito Ô Mel, é no Najé, né? Vamos conversar com o Orlando Ele que é o cozinheiro aqui da sede Eu... Como é Murilo, não ouvi? Como reza a tradição é no Najé Aqui ó, Ogunhê Ô Najé bonito Olha pra isso que coisa maravilhosa Toninho, Ogunhê No Najé e comendo de mão, não é isso Orlando? Com certeza, a feira tradicional, o feira de Ogum É uma tradição que o Gandhi já faz há muitos anos Na sua gestão, quatro anos realizando Tivemos a pandemia, ficamos dois anos sem fazer esse teste no feijão Mas realizado por mim, nossa equipe aqui O feijão tá muito bom A previsão é de... Vou, vou, vou Ó, vou dar licença, vem pra cá Orlando Tem que ser na mão Vou sentar aqui, já pedi licença, tá? Não, não empresta a interação pra ela não Porque é o seguinte Se é tradição, tem que comer de mão Bolinho É Isso aí Cacau, Cacau, nosso negra ficha Ele já fez a quentinha dele Comi de mão mesmo, né? Tá Bora lá Aqui, ó Feijoada de Ogum Orixá da Justiça Que é o que a gente mais tá precisando Não é, Murilo? Não é, Casimiro? Bora lá Tá aí Não tem muita habilidade Mas é tradição Deve tá gostoso Mete mão aí Maravilhoso Que o senhor já comeu Come mais aí de mão Porque a gente quer ver isso Não pode perder essa comida tradicional de Ogum Aqui dos filhos de Gandhi O que é que tem de diferente Nessa feijoada de Ogum Aqui do Afoxé? Tudo, tudo de energia boa Tudo de... De abertamino Tudo que você precisa Principalmente nesse momento Em que nós vivemos Um país conturbado Como o nosso Com tantas ideologias Contrárias a favor Mas o que nós estamos precisando mesmo É de saúde, paz e prosperidade Para o povo brasileiro É o que nós pedimos Ao nosso pai Ogum Aqui na nossa associação Recreativa e Carnavalesca Que é o filho de Gandhi Perfeita a fala O seu nome? Capitão Nandi Capitão Nandi É com essa fala do Capitão Nandi Que eu vou ficar aqui com o cacau Pra terminar de comer No Najé A feijoada de Ogum Que acontece Ô Mel, deixa eu falar pra você Há mais de 20 anos Tá? É... Hoje é dia de Santo Antônio, né? Santo casamenteiro Tô precisada Tô precisada de um De um marido Mas na fala do marido Eu quero a justiça Pra minha vida Representado por Ogum Então licença Volto com vocês no estúdio Ô Guiê Ô Mel Eu quero ver É na palma da mão Tem que fazer o bolinho Na palma da mão Não é na ponta do dedo não É na palma da mão, pô É na palma da mão É na palma da mão Bota na palma da mão Faz um bolinho Faz a bolinha na palma da mão Isso Eu não vou na salada E gosto Eu sou chata O que mais tem aqui é professor de fazer bolinho de feijoada Aí, ó Já melhorou Já tá pegando a prática, viu? Agora esse feijão tá com cara de que tá gostoso mesmo, hein? Meu Deus do céu Não é assim, come de mão Pode vir feijoada pra mais de 600 pessoas Hoje, comendo a feijada de Ogum Sensacional Foi a fala de Orlando Cozinheiro aqui do Afoxé Filhos de Gandhi Então tá o convite pra você Simpatizante Ou não, mas que quer justiça, não é? Com certeza E toda uma equipe, né? Que participa no preparamento um dia antes Preparando esse feijão Mais de 20 pessoas envolvidas Toda a equipe do Afoxé, do Filhos de Gandhi fazendo Nosso Babalorixá Pai Toninho aqui presente também E realizando aqui essa grande feijoada Perfeito, Orlando Pronto, agora eu volto com vocês no estúdio Porque eu sou filha de Deus Eu sou filha de Oxalá E eu tô precisando comer, minha gente Coma lá Manda brasa E vocês viram aí o recado Vocês que tão na internet No Instagram de Mel Rodrigues Com dois L's e dois Z's Ela acabou de falar que tá procurando um marido Então, vocês que têm interesse Em casar com o Mel Rodrigues Instagram Mel Rodrigues com dois L's e dois Z's Tá bonito o feijão ali, Murilo? Eu queria até lá E a salada também, viu? Tchau, 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 tchau